A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui fala o pastor Isaac Lufungula. Muito obrigado por você ter visitado o nosso canal e eu estou pedindo aqui para você se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é só ativar o sininho aí, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, verifica, porque de vez em quando, às vezes, o YouTube nos faz perder alguns inscritos. Então, gostaria que você verificasse a tua subscrição no nosso canal. E todos os vídeos que estão aí, você pode baixar, partilhar com quantas pessoas você puder. Porque fazendo isso, você estará nos ajudando a propagar o reino de Deus. E você que está no Facebook, eu vou deixar aqui em cima desse vídeo o link da inscrição no canal. Basta você clicar nessas letras azuis, vai te levar até o nosso canal e você vai ser mais um inscrito. Se esse ministério tem abençoado você e a sua família, se a minha vida já te abençoou em alguma vez, Então, por favor, partilhe esse vídeo, assim você vai nos ajudar a abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe, nós somos visão cristã, uma família para pertencer e o combate é bom. Deus te abençoe, o combate é bom.